Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu, professora Adelina e professora Nilva ministramos aulas de ensino religioso das turmas sétimos, oitavos e nonos anos. Eu, professora Adelina, estou aqui hoje para ministrar esta aula com vocês. De início, eu não vou falar o tema da aula, eu vou colocar uma imagem aqui, vou deixar vocês pensarem um minutinho para vocês analisarem a imagem e descobrirem sobre qual vai ser o tema da aula de hoje, tá bom? Espero que vocês gostem. Aqui está a imagem, podem olhar, analisem bem, pensem aí sobre. Tem uma frasezinha aqui abaixo, Então, toda força será fraca se não estiver unida. Então, eu acredito que vocês já sabem do que se trata da aula de hoje, né? É um tema bem interessante. Espero que gostem da aula e hoje eu não vou ficar ficar falando muito sobre a aula. Eu vou falar pouco, vou colocar um videozinho aqui abaixo para vocês assistirem. É um videozinho pequeno, mas interessante. Assistam a ele, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vou iniciar o vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. Pronto pessoal, esse era o videozinho que eu queria mostrar pra vocês, assistam aí, se não entenderam da primeira vez, voltem o vídeo, assistam novamente, tá bom? A mensagem dele é uma mensagem bem interessante, eu gostei muito, espero que vocês também gostem, tá bom? Então, eu creio que vocês já sabem do que se fala a aula de hoje, do que se trata, né? É uma aula que fala sobre colaborar, cooperar, né? A importância de nós, seres humanos, sermos solidários com o próximo, né? Ser colaborador, ajudar as pessoas, isso mostra que a gente tem um espírito generoso, solidário, né? Quando se fala em colaborar ou cooperar, acredito que automaticamente já vem na mente de vocês que é uma ação conjunta, que tem uma finalidade e um objetivo em comum, né? Então, é isso? Então, espero que vocês assistam, pessoal assistam essa aula, ajuda vocês bastante, porque sempre que tem aula tem uma atividade, né? Então, vocês precisam assistir a videoaula, porque se vocês não assistiram a videoaula, às vezes vocês não entendem direito, assistam. Então, se tiver dúvida, podem perguntar à professora de vocês, a professora está lá no grupo de vocês, da turma de vocês, pode ir no privado dela e perguntarem, tá bom? Eu deixei uma mensagenzinha aqui. Quanto mais forte for a nossa união, mais poderosos seremos. A nossa força, a gente tem uma força que a gente não imagina quando a gente trabalha em cooperação um com o outro. A importância de você trabalhar em conjunto. O trabalho rende mais. Duas cabeças, três cabeças, quatro cabeças, eu penso melhor que uma só, né? Então, aí já dá pra vocês terem uma noção do tanto que é interessante o trabalho em equipe, tá? Pessoal, aqui eu vou mostrar pra vocês agora a atividade que eu preparei pra vocês, tá bom? É um textinho. E esse textinho é uma história bem interessante. Espero que vocês gostem. Eu preparei com muito carinho pra vocês, tá bom? É um texto falando sobre o assunto da aula, tá? Eu não vou ler o texto porque eu quero que vocês leiam e compreendam. Que é uma história bem legal. Aqui no final, eu deixei a atividade. A atividade são uma questão pra vocês responderem com dois exemplos. Está aqui, vou ler aqui o que está pedindo na questão e vou explicar pra vocês. Descreva uma situação que você presenciou e que a união fez à força. Ou seja, a diferença. Se você nunca presenciou algo do tipo, pense e cite exemplos de situações usando a união para fazer à força. Aqui vocês vão citar dois exemplos diferentes. Um exemplo no exemplo 1 e outro exemplo no exemplo 2, tá bom? Qualquer dúvida, me perguntem. Perguntem à professora de vocês, tá bom? Aqui está o início da atividade. Pessoal, é importante vocês prestarem atenção nessas instruções, tá bom? Então, prestem bastante atenção, leiam isso aqui, porque isso aqui é importante, tá bom? Olha só. Preencher o cabeçalho com os dados que são pedidos. Observe. Preciso do nome completo, do ano e da turma, de cada um de vocês. Assistir ao vídeo sobre este assunto, que é este vídeo, aula que eu estou gravando agora pra vocês. Responda a atividade nesta folha. Pode ser manuscrito, digitada. Ou pode ser também escrita no caderno, tirar foto, enviar. Professora, eu vou enviar aonde? Aqui, ó. O WhatsApp da professora da sua turma, no dia 17 do 11, tá bom? Quando você for responder a sua atividade, se for manuscrito, precisa ter uma letra legível, tá bom? Então, era só isso. Espero que gostem da aula de hoje. E até mais. Fiquem com Deus.